A história daquela volta do surdo... Mostra aí. Tem que ser na prática. Chega pra cá, Ciganeirei. Vamos pra cá. Assume aí, diretor. Assume aí. Os mestres estão aí. Deixa eles, né? Mostrar pra gente. Mostra aquela bosta pra gente. Vou passar meu microfone pro Ciganeirei aqui, ó. Opa! Desculpa, Ciganeirei. Fiquei na tua frente aqui, ó. Rapaz, a gente ficou aqui, eu e o Escobar, quebrando a cabeça. Como esses caras tão fazendo isso? Porque no som, no som, o microfonado vinha tipo um eletrônico, né? Exatamente. Agora, solta o gogó, Ciganeirei, vai? Solta o gogó. Vamos lá. O meu tambor tem axé, mangueira. Sou filho de pé, do povo de Aruanda. Nascido e criado, pra vencer a demanda. Batizado no altar do samba. O meu tambor tem axé, mangueira. Sou filho de pé, do povo de Aruanda. Nascido e criado, pra vencer a demanda. Batizado no altar do samba. Mangueira, mangueira. Eu já tenho simila, mangueira. Bate três vezes na mangueira. Mangueira. Mangueiro. O que é o cavalo? É boa, beleza. A gente vai lá já já. A gente vai lá já. E a mangueira, a menina da proteção. Dizendo e chelo, é treinado de balão. É verde e rosa o tom da minha devoção. Já vou, vai. Uma dá pra o TG. Mãezinha amiga e ar A gente vai se ver Na Globo A verdade